Olá galera, aqui é o Vini, trazendo pra vocês o vídeo e dessa vez só que a gente volta com o Pokémon Glazed E bem, dessa vez vamos entrar aqui neste local que a gente tem que usar aqui Fury Cutter, né Porque a gente conseguiu a Hive Badge no último vídeo E agora a gente pode usar Fury Cutter aqui, vocês podem ver que eu tô com o Kaká aqui na equipe, né, o Sceptile Porque é ele que tem Fury Cutter, ainda bem, né, que a gente tem algum Pokémon Senão eu vou ter que capturar alguém que tem e eu nem sei onde é que eu consegui um Mas tudo bem, então a gente vai usar ele aqui na pare por enquanto, né Ele não vai tá nem no layout porque assim que possível eu vou botar de volta o Jotun, né Eu tirei qualquer um porque eu só precisava tirar mesmo pra conseguir passar Então depois eu e o Jotun volta aí quando a gente for fazer batalhas importantes, né Mas enquanto a gente estiver aqui dentro eu acho que eu vou ser obrigado a manter ele na equipe, né Pra poder sair e entrar sempre que eu quiser, né Ah, beleza, mandou Sleeve aí na gente Então pra cá a gente tem que explorar pra ver o que a gente encontra, né E vamos lá, porque não tem muito lugar que a gente possa sair, né Os outros caminhos são todos bloqueados, até onde eu sei Então tá, não é pra cá, aparentemente Mas agora aqui é meio confuso, cara Ah, pra cá, ok Esse mato aqui é meio confuso, eu tô ficando meio bugado De onde que tava passar, de onde não dá Tá, vamos tirar você daqui, você tá dormindo? Vamos deixar o menos assim, então? Vamos lá Aqui é um dragãozão aqui, mano Tem só Pokémon de grama, a gente consegue levar na porrada fácil Ih, caraca Eita, esse... Esse Ancient Power foi complicado Para de se bater aqui, mano Para de se bater não Para de ficar paralisado, né Não tô confuso Tô só paralisado Mas eu vou mandar um Fursor pra dentro aqui, velho Pra tirar esse Paralyze Tá, eu vou... Eu tenho um Awakening, será? Isso aqui faz o quê? Ah, tá Isso aqui é tipo um Repel, né Awakening Deixa eu acordar aqui o Arrow Tá, vamos seguir pra cá Mano, esse lugar aqui é muito confuso Eu tô realmente um pouco perdido aqui Opa Tá, Pokémon Dragão Já é outro nível aqui Sai a Mega Nossa, e a Mega dá um dano do caramba Mesmo sendo só um inseto, mano E a Mega é muito bom Eu gosto muito dele Ok, chegamos aqui em uma outra região Rota 48 E temos um local novo Ok Parece que temos uma região... Região não Um local novo aqui na região de Jotô, né Talvez tenha uma cidade nova pra cá, pra cima Ok, né Tinha o negócio lá do Silver Que ele era um Jim Leader Numa cidade que não existe em Jotô normalmente Então, talvez pra cá tenha a cidade nova Não sei Mas a gente pegou o Crunch Muito bom Substituímos ali no Bite, né Que Bite é bem fraquinho O Crunch é bem melhor Vamos lá, derrotar aqui o Gadevoir Beleza Tá Chegamos aqui em Whitewood City E tá ali a Witch, né Ok Você não pode fazer isso comigo Deixa eu entrar de uma vez Você pode ser um membro da Elite 4 Mas você não pode perturbar nosso serviço dessa maneira Por favor, seja respeitosa e saia imediatamente Ah, isso não foi bom Vino Se não tivesse uma pessoa... Como se não tivesse uma pessoa mais perfeita que você agora Eu não consegui... Eu não ouvi da Jasmine por dias Eu estava ficando preocupada, sabe Ela não estava no ginásio também Então eu procurei ela até aqui A igreja de Alpha E esse cara, o Pius É o pastor aqui Ah... Parece... Mas eu disse algumas coisas vergonhosas no meio do serviço Por favor, Vino Você pode me ajudar a encontrar a Jasmine? Eu vou te ajudar na maneira que eu puder Obrigado Muito obrigado Ok Então temos a igreja ali Temos uma pontezinha bem bonita E eu só quero curar aqui Pegar o Jotun de volta Porque a gente vai precisar de... Ter o nosso time completo aqui, né Então vamos usar aqui O PC Mover o Jotun de volta para a nossa equipe Se a gente precisar de Freecounter Eu pego ele aqui depois Mas por enquanto eu acho que não, né E para voltar também Acho que a gente não precisa cortar Não tenho certeza Tá, então vamos entrar na igreja Que é onde vai estar... Vai ter a treta, talvez? Não sei Porque eu não sei como que Os caras da própria igreja vão agir, né Ah... Para finalizar o serviço de hoje Eu gostaria de ler uma passagem do... Livro de Divíticos Capítulo 27 Verso 19 E o Daimon Subiu até o Monte Sumat Eu não sei que lugares são esses E quem é esse cara? Ah... E gritou aos céus As dores de seu povo E Arceus ouviu sua dor Num brilho de luz Arceus desceu do... Do paraíso E confrontou o Daimon Ah... Eu ouvi... Ah... Sorrow... Esqueci o que é Sorrow Ah... Tá, eu ouvi sua voz, Daimon Tá, ele vai ajudar as pessoas E elas vão ficar alimentadas Vai ter uma boa colheita Eu devo continuar e prover as pessoas com sustenance Ah, mano, esse... Eu não tô conseguindo traduzir Tá, Arceus vai ajudar o povo do cara lá Ele pediu pra vocês ajudarem o povo dele E Arceus vai dar comida pra eles, né? Vai fazer a plantação da top lá Pra os caras conseguirem colher Basicamente é isso Eu não vou ficar traduzindo tudo Não tá tão simples assim o texto Isso conclui o serviço de hoje Muito obrigado pra Jen Por preparar o café da manhã de domingo Eu falo por todos Quando eu digo que foi espetacular Que Arceus esteja com você Tá bom, Pius Cadê a Jasmine, por favor? Ah, eu lembro de você A criança da Sprotch Tower, certo? Isso ilumina meu espírito Ver que os jovens de hoje Estão interessados Nos ensinamentos de Arceus Você veio procurar pela jovem Jovem mulher chamada Jasmine? Eu acho que eu não conheço tal pessoa Ah, não Você levou ela embora da última vez Por favor, me desculpe Eu tenho coisas pra fazer Pius, senhor Teve um problema com a mulher Boa, realmente As pessoas no cemitério começaram Quieta, criança Me acompanhe até o meu escritório A gente vai falar A gente vai falar lá Longe de Ouvidos Ok, então Eles estão aprontando alguma coisa Mano, a gente Ele pegou ela na nossa frente Levou embora Como é que ele fala Que ele não conhece pra gente Ele é retardado? Um deles mencionou sobre o cemitério Talvez sim Tem uma entrada secreta lá Vamos lá Mano, tá tendo uma treta muito Muito louca aqui, velho Porque se você for ver Tem um culto religioso Que sequestrou uma mina E levou pra um local secreto Num cemitério O que que tá acontecendo aqui? O que que essa hack Quer fazer? Vamos trabalhar o vídeo Vamos lá Tá, eu vou Entrar aqui O que que tem aqui? Jasmine, onde está você? Tá, não dá pra entrar Só vai dar pra entrar onde está aberto, né? Tem um PC ali Pra pegar o Pokémon E aquela que a gente vai batalhar Com os caras do culto aqui, né? Mano, isso aqui Tá a maior treta, velho Tá a maior treta Eu vou mandar um Fire Blush Aqui no parceiro Pra ele ver quem é que manda Bom, vamos sair na porrada Com geral É isso aí, mano Não tem outra opção Só vamos Ah, não Esse Pokémon é farda, droga Tá O Spark aqui Vai ser necessário Mas ele já alcançou A gente nível, cara Eu vou precisar Talvez parar pra poupar Pro próximo vídeo, hein? Porque eu não sei nem O que vai acontecer aqui dentro Quanto tempo isso aqui vai demorar Mas eu acredito Que pro próximo ginásio A gente vai ter que dar Uma grandeada Ah, me paralisou Você me cura? Pô, eu consigo sair daqui E curar lá Não sei do Pokémon, né? Não é de grande problema Tá, vamos logo aqui lá Porque, mano Eu quero muito saber O que tá acontecendo ali dentro, velho Eu quero um... Opa, não é aqui É no cemitério Mas isso aqui tá muito bizarro Isso tá muito bizarro pra mim, velho Eu não tô conseguindo compreender Tá ali no escritório do Pius Não conseguimos entrar ali Ah, eu só quero sair na mão Com esse velho logo, mano Aí, conseguimos a chave vermelha Que vai abrir aonde? Aqui, será? Em algum lugar aqui? Aqui, boa Vamos ver Talvez a gente tenha que conseguir A chave pra abrir todos os locais Não sei Mas é isso que a gente vai descobrir Tá, Blissey Tomar Dragon Claw É um Pokémon físico Contra Blissey e Chance É muito fácil Tá, derrotando o Absol O Keklin Vamos usar aqui, ó O Max aqui Pra ele upar também um pouquinho Ô, caraca Ah, ele virou psíquico, mano Shadow Ball Eu devia usar o Shadow Ball logo em sequência ali Pra dar super efetivo Opa, esse bicho é Dark Calma aí Perigoso demais É pós um Dark, né? Ele vai tomar Earthquake, então Beleza, derrotamos Outro Drapion Toma Earthquake também, parceiro Ok Tá, estamos chegando ali Em uma outra sala Tá, ao menos Se ele vai levar Essa batalha aqui inteira Logo, pra gente ir mais rápido Só na base do Dragon Claw Vai acabar o PP, inclusive Daqui a pouco, né? Mas vamos ver Daqui a pouco eu volto Pra curar, né? Tá, então aqui tem uma cela aberta Tem uma cela fechada Com alguém ali dentro Ah, Jasmine Ah, Fina Eu tô bom te ver Esse cara Ele é horrível Ele ficou Bravo Porque Porque eu não sei onde o cela imitar E ele me trancou aqui Ah, você vai me libertar? Mas a cela está Trancada com uma senha Eu consegui pegar a chave do guarda Pra tentar escapar Mas não deu certo Você deve Abrir outra porta Aqui em algum lugar Tá, então eu peguei a chave E tem que Ah, tá A gente tem que pegar o código Com alguém, né? Tá Bom, a gente conseguiu Outra chave Como eu já imaginava E ela abre aqui? Não Será que ela abre aqui? Aqui Aqui, boa Tá, o que você sabe? Tá, ele é o cara aqui De limpo Ele me deu uma chave Mas ele não sabe A senha, né? Tá Ah, a porta aqui deve abrir Será? Isso, é isso mesmo Beleza Tá, esse aqui é o Sexton O que você está fazendo aqui Jovem? Eu temo que eu não Que eu não Posso ser incomodado Por razões triviais agora Seja respeitoso Com o nosso cemitério também Eu tive muito trabalho Pra manter ele assim E não olhe pra trás Tem uma Salfice Ah Salfice Tá, ele me deu uma dica No sudoeste Sudoeste Salfice Não, é sudeste Ah Eu não entendi exatamente O que ele quer dizer Se é aqui fora Ou é algo lá dentro Não olhe por trás No sudoeste Eu realmente não entendi O que ele quer dizer com aquilo Acho que não deve ser Nada aqui fora Mas tem uma pokebola ali Dá pra entrar aqui atrás? Ah, dá sim Ok Eu tô curioso Pra saber o que é aquilo ali Blank CD Ok, é um CD em branco E eu não sei onde usa Mas calma Eu vou só olhar isso aqui Porque eu tô curioso Pra saber o que tem aqui pra trás Não tem nada ali Aparentemente, né? Tá Bom, vamos Voltar lá pra dentro E ver se a gente acha Alguma coisa Bom, ok Eu tive que olhar Porque eu não tava entendendo Exatamente o que era E ele tava referindo As 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 Tumos, né? Como é que é? As lápides Então, a do Salfice A do sudeste No canto E atrás dela A gente olha aqui atrás Da lápide E tem algo Arranhado MMXIII Então Esse aqui é o nosso Opa, não é aqui É o nosso password Que a gente vem aqui E põe MMX I I I A gente vem aqui Dá ok E vai abrir A cela Ah, muito obrigado Você salvou a minha vida Com certeza Ahn Eu sei que a gente não pode Só sair quieto Mas eu Mas eu não quero Deixar as ações Do Pio Sem punição Ahn Eu Eu vi ele Indo pro Escritório dele Por esse caminho Ah, isso não é bom A porta está tancada Você acha que alguém Poderia ter a chave? Ahn Não sei Na verdade Você tem a chave? Ah não Eu vou Eu vou me atrasar Eu tenho que Tocar o sino Da igreja Criança Porque você não Ah Quer dizer Não Fuça no meu No meu escritório Entendeu? Claro que não Tá, ó Pega aí Pega a chave Beleza Agora a gente vai lá Enfrentar o Pios Né, velho Você acha que essa chave Vai funcionar? Eu aposto que vai também Então vamos lá Ah, Vino Eu gostaria de batalhar Junto com você Tudo bem? Eu não vou ficar no caminho Eu prometo Mas me diga Você está pronto Para eu batalhar comigo? Sim Certo, vamos lá Maluco Vai ter a treta, mano Bem, bem Isso não é uma surpresa Esse moleque Que conseguiu encontrar você Senhora Jasmine Eu devo dizer Estou impressionado Bem O que você quer? Você salvou sua amiga Então Por que vocês não foram embora? O que você fez comigo Foi errado Eu posso ser uma garota tímida Mas eu sou também Uma líder de ginásio E eu não vou deixar isso de boa Não foram minhas acomodações Mais do que o suficiente? Bem Eu me desculpa por ouvir isso Mas dois contra um Isso não é justo, né? Se juntando contra um velho Um homem velho como eu Senhor, você está bem? Eu ouvi algo Que hora é perfeita, Sexton Batalhe comigo contra esses Esses malandros Esses Ungrateful Como é que é? Esqueci A palavra é fácil Ungrateful é fácil Esqueci Que não agradeceram Como é que é o nome? Deixa a palavra Vamos batalhar Ah, eu tenho que escolher Quem vai entrar na batalha? Calma aí Calma aí Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vou mandar o Menas Não, você não Vou mandar o Tsunami E vou mandar Quem? O Hades? Não O Hades não precisa ir O Tsunami é muito bom Talvez o Spark Eu vou mandar o Spark Beleza Partiu Ela vai começar com a Shriki Eu vou começar com o Menas Beleza Tá, Gardevoir e Galade Fly no Galade Beleza Tomou, derrotou Beleza GG, GG Eu figure que ele pode usar a vontade Que não pega em mim, né Mandar aqui um Dragon Claw no Pidgeot Quase derrota ele Ele não tomou o Fquake também, né Mas a gente derrota ele na Agora os dois não tomam o Fquake Beleza O Zotoxic Caraca Beleza O Zotoxic no Pidgeot A gente derrota ele no Dragon Claw Ah, mano Eu sou que eu sou muito forte, mano Dá pra derrotar esse maluco de boa aça, velho Ah, tranquilo demais Vocês são muito fáceis, parceiro Vocês são muito fáceis Pra derrotar um os dois, velho Como podemos ser perdidos? Nós estamos lado de Arceus Talvez ele esteja nos cestando Tem que ser isso Sexton Eu vou colocar você como líder Enquanto eu começo algo importante Se eu não ver você mais nessa vida Então eu vou ver você na próxima Caraca Eu sabia que poderíamos vencer Aquele homem é podre Ele acha que é melhor do que todo o resto de nós Porque ele está no lado do Arceus Isso é simplesmente horrível Eu não posso te agradecer o suficiente É melhor eu voltar pro ginásio Ah, eu esqueci completamente Com todo esse problema Entre a Team Fusion e o Pills Eu nunca te dei o prêmio por me derrotar Aqui, pegue isso Você merece A Mineral Bad Boa E o TM47 Que é Steel Wing Ok Obrigado por toda a sua ajuda Tem um ginásio aqui em Whitewood City Por que você não desafia eles Ok Ela me desejou sorte Então vamos Eu só quero ir pro ginásio Sei lá, fazer alguma coisa Eu não sei quanto tempo de vídeo estava Porque eu tive que dar um corte Eu sabia que você poderia fazer isso, Vino Ainda bem que eu encontrei você Já que eu fui inútil Eu tenho que voltar pra liga agora Tchau Tá bom Então acabou a história Finalmente Finalmente Eu estou curioso pra ver qual é o tipo do ginásio Então vamos entrar lá Se for algum tipo que eu consiga derrotar tranquilamente Eu vou tentar fazer agora Vamos ver Ah, meu Deus do céu Estou todo confuso É qual tipo? É psico, ok Temos um Pokémon Dark aqui com Crunch Então Vai ser de boa de derrotar, velho Vai estar tranquilo Ih, a Killia é meio fada, né Então pode ser perigoso Mas Gardevoir por aí Mas tudo bem A gente consegue se virar Tá Não é flag que eu quero usar, não Calma aí Add, Switch Beleza Bom, vamos batalhar com o geral E vamos ver se a gente consegue passar isso aqui rápido, né Tadinho que é gelo Dá pra usar Flamethrower mesmo Aí assim a gente até poupa uns Crunch, né Pra não precisar voltar pra curar Tá A gente tem que batalhar com todo mundo pra liberar ali Os ginásiosos aqui não tem nem mais puzzle, né É basicamente Ah, dá pra usar Crunch, vai Ah, ele sobreviveu Tá, ele usou Amnésia, beleza É basicamente derrota todo mundo E vem batalhar comigo depois Ah, ele é Disable Tá bom A batalha vai acabar agora mesmo Tá de boa Dá falta só mais dois Esses caras que tem Alakazan Usam Alakazan Morrem num hit só Porque eles são muito fracos Mano, defesa de Alakazan é horrível Então é muito fácil de derrotar eles Ainda bem Tá, e você é o último Ó, Buffett Tá, vamos morrer pra ele Vai, ele vai usar Counter Tá, ele não usou Counter Na verdade é Mirror Coach que ele tem que usar, né Porque Dark é Special Nessa geração Porque o jogo Ele não tem a divisão De físico especial, né Ele usa pelos tipos Que não é Gen 3 Então Dark é Special Se não me engano É Special sim Tá bom, vamos lá Vamos lá, amigo Toma Crunch Ah, e aguentou Claro que aguentou Ah, mandou Full Storm Beleza, mas derrotamos Galete, tá Galete é mais perigoso Eu vou mandar um Minas Aqui com Fly Que é mais seguro pra gente Beleza Espeão Eu vou manter E vou mandar uma Uma Hyper Potion Aqui nele Beleza Tá, Substitute Eu vou te derrotar então Na porrada aqui, vai Só pra não ficar tendo Que enfrentar Substitute Eu vou dar os Dragon Claw aqui Ou não Meu Deus O Espeão Tá, pelo menos o O Aids Ele é imune É o Psyche Então ele fica muito OP Tá, pode usar a vontade Os negócios, mano Só vai tomar Crunch Todo mundo e GG Passeio GG Tá, derrotamos aqui o Brian Vai me dar aqui a O TM04 Que é Calm Mind Eu já tenho Calm Mind Tanto faz No meu Pokémon que precisa, né Então Whatever Pegamos a Insignia E o Harry O filho do Michael Ah, eu tô feliz que encontrei você Vindo Desculpa Eu não queria atrapalhar você Mas eu preciso de você de novo Eu tava esperando Que se eu só ignorasse isso A Team Fusion iria desaparecer Mas eu percebi Que eu não posso ignorar eles mais Mas eu não posso batalhar com eles sem você Eles estão iniciando a fase final do plano Tem um enorme esconderijo ninja em Mahogne Town Que a Team Rocket usou Ah, usava como o seu quartel general Aparentemente eles deixaram pra trás um objeto Pra minha mãe Bem Deveremos ir para eles Eu vou te encontrar em Mahogne Town, ok? Tá, então a gente tem que ir lá pra Mahogne Temos um ginásio lá Não sei se o ginásio vai estar aberto Tomara que o Price ainda esteja lá Pra gente batalhar com ele depois Mas é isso Se você estiver ficando por aqui Eu não sei quanto tempo tá Na verdade deve estar muito grande esse episódio Porque teve muita história E eu resolvi fazer o ginásio ali Porque seria rapidinho, né O ginásio Então É só pra gente progredir um pouquinho mais no jogo, né Então agora a gente tem que voltar E ir lá pra Mahogne Então no próximo a gente vai pra lá E vai enfrentar a T-Field Talvez já faça o ginásio, né Se o ginásio estiver aberto Pra gente fazer lá Depois que a gente terminar a treta Então já faz o ginásio também E consegui, né Já tá Nossa, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Esse é o meu treinador card de qual região? Esse aqui é o da outra região Ah, tá, é aqui que é a maior cena, né Tá, eu tenho um Nossa, eu já tenho Eu já tenho seis Caraca, eu já tenho seis, né, mano Ou não Ah, eu já tenho seis É verdade, eu já derrotei tudo isso aqui Caraca, foi realmente muitas Ok Por que que tu tem sete? Será que não tem oito ginásios? Por que que tu tem sete aqui? Era pra ter mais uma, não era? Não, depois a gente vê isso, né Tem alguma coisa errada aqui Mas beleza Talvez lá em Mahogne já tenha mais um ginásio Depois Talvez tenha a Claire E sei lá Não esteja postando ali por algum motivo Não sei Mas tá bom Eu não vou entrar muito em detalhes aqui Vamos só salvar E terminar por aqui Então muito obrigado Quem acompanhou esse vídeo Espero que tenham gostado E se você gostou Se inscreve no canal Pra continuar acompanhando os vídeos E galera Falou